Opa galera, beleza? De volta aqui com Mortal Kombat 11, bora lá fazer mais um final de mais um personagem, desta vez é a Jade, cara, na metade, na hora que eu tenho, depois ainda tem um monte de personagens, eu vou dar uma ruxada nesses bagulho pra gente terminar logo isso aqui, então vamo lá, vamo com a Jade. Lembrando que se inscreve no canal, se inscreve aí pra dar força e bora. Opa galera, vamo lá, vamo lá, vamo lá. O Jade já tem uma treinadinha boa com ela já, hein, então já tá de um pouquinho melhor jogar com a Jade. Esse bastãozinho dela é muito apelão, velho. Ronda 2, luta! Vamos lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá ver o Fatality dela. A outra bloqueada, a gente vai desbloquear. Qualquer distância Que bom, hein Dois para baixo, frente e baixo Do nada o bastão virou espada Estou super afiado Aí Pegou pesado Alguém virou uma espada do nada A nova era é sua única esperança Não apoiarei mais um tirano Tirana? Crônica é uma titã Round 1, fight Opa Que isso, guerra? Saca, mais aí O que é isso? Merda O que é isso? Qualquer outro atalho daqui Deixa eu ver aqui Traz, frente, baixo, frente Traz, frente, baixo, frente X Vamos lá De perto Traz, frente, baixo, frente X Isso aí X O louco Foi maldade, hein Aí foi maldade Desfato da arte aí É doido É doido Holy dance Acabou desbloqueando aí Como vai a coluna quebrada É do impostor Já se recuperaram da ferida que causou Quem diria que os Zostek eram tão frágeis Round 1, fight Round 2, fight Opa Tomei Que mare Nossa senhora É só um fatality isso ai Ué doido Meu friendship dela De fase eu não faço Porque eu não sei se é em todo lugar que todas as fases funcionam Médio Traz baixo baixo Traz baixo 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 Traz A pinhada do Shao Kahn mesmo Tris Tris J Winx Zedé Ta de sacana Ta bom Ta bom Zedé o bagulho, parceiro. O que é isso que o bloqueio de equipeira, é mais uma embosta. mole o crônico vai tomar só bastãozada nervosa e não bugar o load aqui né que deve dar umas bugada e olha olha aí olha aí aí só deixar aí é complicado em quebra e é complica demais jogo aí não dá né vai ter que ir lá para o menu da xbox ó carregado caraca nada a ver isso aqui na sua vida e aí e aí e aí e aí e aí e aí para não de para de abastãozada não de pelo amor de deus e aí boa az e aí o O que é isso? O que é isso? Me pegou Basta franzado aqui na cronica, é delicia de fazer um tom Borra, borra Ae Bora, bora, conferiu o final da Jade Eu tinha o poder de moldar o tempo e o destino, mas estava perdida Qual Khan deveria ser restaurado, meu amor Kotal, ou minha fiel amiga Kitana? Ouvi a voz de Kotal tentando me guiar Sigam seu coração, Jade Então confiei no meu coração, e ele me levou a um lugar inesperado Um eco do que foi meu lar e minha mãe Restaurei meus pais e Edenia, construindo uma nova era sem Shao Kahn E que infância feliz que eu tive Mas conforme cresci, percebi que eu não era só uma criança O poder da crônica habitava em mim, e me chamava para algo maior Ao me tornar adulta, acendi como divindade protetora de Edenia Com o conhecimento das linhas do tempo passadas, desafiei Shinnok e Cetrion Sem os filhos da crônica para gerar conflitos entre os reinos Tudo poderia ficar em paz E assim permanecer sob minha vigilância Tá aí, tá aí o final da Jade Bem mais ou menos também Nada demais E é isso Se gostou, se inscreve no canal aí para dar uma força Vou ficando por aqui Até a próxima e fui E aí